Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês já podem ver aqui mano, hoje eu vou estar realizando aí uma Blitz galera Só que não vai ser de carro mano, nem nada, vai ser de XT 660 galera, é lógico né mano A polícia militar lá do estado de São Paulo né mano, a Rucan, se liga galera Nós vamos patrulhar aqui de XT, patrulhar não né galera, fazer uma Blitz aqui na entrada de Sandy Shores mano E eu espero que vocês gostem galera, e desde já então se vocês gostam desse tipo de vídeo mano Se vocês gostam da série de Mod Polícia, já vai deixando aquele like aí beleza? Clica aí no botãozinho de gostei, para estar ajudando o canal mano E se é a sua primeira vez aqui ó, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí E ative o sininho que sempre que sair vídeo novo você vai receber a notificação, beleza? Aqui já está minha moto galera, hoje eu vou trabalhar de capacete, fechou mano? Então já vamos ativar aqui ó, o nosso radar, a velocidade máxima permitida aqui ó Vai ser de 40km por hora entendeu galera, pelo motivo da Blitz né Vamos deixar aqui então o radar mano ó, que aí todos os veículos que passarem aqui no local A gente já vai ter as informações desses veículos mano ó, tanto do lado de lá e tanto do lado de cá galera E parece que já está vindo um cara aqui sem capacete mano, se eu não me engano ó Eu já vou abordar esse cara porque ele está sem capacete, beleza? Vou abordar ele mano, deixa eu só tirar o radar aqui ó, encosta a moto aí malucão Encosta a moto aí ó, encosta a moto, encosta a moto Encosta a moto aí mano, encosta a moto rapaz Aí galera, encostou, encostou Vamos parar a nossa moto aqui na frente dele ó Já vamos com a pistola na mão aqui Bom dia meu senhor, tudo bem? Seu documento veículo e carteira de habilitação por favor Vamos pegar aqui galera, ver se ele tem habilitação né Ó o nome dele ó, Cedric É esse mesmo? Cedric Parker Nossa, é primo do Homem-Aranha Aí ó, Cedric Parker galera A licença dele é válida, não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado no nome desse indivíduo aqui galera Ok mano, só que Ele está um pouquinho Ó meu senhor, desce da moto aí rapidinho Só para mim estar realizando Ou fazendo uma vistoria aqui na moto do senhor, entendeu? Para ver se tem algo de regular aqui Vamos olhar aqui galera, ó, tirar esse capacete Vamos olhar aqui Não, não, aqui parece não ter nada escondido aqui de baixo Ó, encontramos aqui o... Encontramos não né galera, encontramos aqui algumas licenças falsificadas E o tanque de combustível da moto dele está aberto mano Está aberto O senhor vai se complicar todo por causa dessas licenças do senhor Deixa eu checar aqui ó, a placa da moto, entendeu? Para ver se tem... Ó, é uma Sanchez Copom vermelha, entendeu? De placa 68ASO866 Que é CL? Vamos esperar o Copom nos façarem informações aí galera, ó Vamos ver, ó Ó, o veículo é do ano de 2008 galera Está no nome de Frank Timber Não está no nome do senhor Cedric aqui Pois é galera Ele está com licenças falsas Estava pilotando aqui a moto sem capacete Meu senhor Eu vou ser obrigado a estar prendendo ao senhor, beleza? Coloca aí as mãos para trás, por favor Entendeu? Coloca as mãos para trás aí Aí, beleza Não, primeiro Primeiro eu vou te dar uma multa O senhor está dirigindo sem capacete Eu não vou nem esperar chegar lá no DP não Vou te dar essa multa aqui mesmo Beleza? Já vou te dar essa multa aqui Você coloca ela no bolso aí do senhor Para o senhor estar realizando o pagamento dela depois, beleza? Aí agora, meu senhor Agora, eu quero que o senhor coloque as mãos para trás aí Porque o senhor está preso, entendeu? O senhor estava pilotando sem capacete E estava com licenças falsificadas aqui na moto Entendeu? Ajoelhe-se aí A moto não é do senhor O senhor está sem os documentos da moto Copom Eu solicito aqui agora Uma unidade de remoção para estar vindo pegar a moto Quer ser ele? Já solicitei aqui galera O Copom vai nos enviar um caminhão para estar vindo buscar a moto E aqui eu vou solicitar, ó Uma viatura para estar vindo buscar esse indivíduo, galera Por quê? Porque a gente não tem condições de levar ele na nossa moto, né mano? Olha aí o caminhão que vai levar a moto Já está chegando aqui, galera Entendeu? Ó, a viatura também que vai levar o indivíduo também Já chegou Olha o caminhão, ó Quer ver a moto sumir? Aí, sumiu A viatura aqui, ó A moto some e a viatura aparece Beleza, mano Pode levantar aí E a gente vai voltar para a localidade ali da nossa blitz, galera Para estar continuando, mano A nossa primeira abordagem aqui Nós já pegamos o indivíduo aí Todo embananado Todo ilegal aqui Infelizmente nós tivemos que realizar a prisão do mesmo, né galera? Mas bola para frente Bora continuar aqui com a nossa blitz Eu vou parar no mesmo lugar que eu estava Vou parar até mais para cá dessa vez, ó Já vamos ativar aqui, ó Ó, o cara reduziu na hora, mano Vamos deixar aqui o nosso radar ativo, ó Está passando ali um outro veículo Para ver se tem algo de regular Ali está tudo ok com ele Galera, aqui está tudo tranquilo, mano Está tudo tranquilo aqui Até agora nada de legal Vamos ativar aqui, ó, o nosso rádio Vai que tem alguma perseguição aqui próximo, galera Opa, ativa o radar O radar, mano Ativa o radar Aí Vai que tem alguma perseguição aqui próximo, galera Parece que não, mano Parece que não O Copono repassou aqui um chamado agora Só que eu vou deixar para outra guarnição Parece que tinha algumas pedras Obstruindo a... É... Impedindo o fluxo dos veículos ali Numa estrada aqui próxima, galera Deixa isso aí para outra guarnição Entendeu? Olha aí, ó Mais uma chamada agora de pessoas desaparecidas Vou deixar isso aí para outra guarnição Olha aqui, ó Mais um malucão sem capacete, mano Ei, meu Deus do céu Deixa esse passo abatido aí Ficar repetindo a mesma coisa toda hora, não? Aí, ó Está vindo um veículo aí, galera Está vindo mais um veículo, mano Vamos com a atividade, ó Vai que o Copono nos faça informações De algum traficante que vai passar daqui nas proximidades Entendeu? Traficante vai passar por aqui Deixar a velocidade máxima de 35 km, galera 35 não, 30, mano Aí, ó Está vindo mais esse carro aí Ó, esse carro aí é procurado O dono desse veículo é procurado, hein, galera O proprietário desse veículo é procurado pela polícia, mano Ó, vamos atrás dele aqui Já vamos dar o sinal para ele abordar Para ele parar Já vamos abordar ele Meu senhor, encosta o veículo aí, ó Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo, meu senhor Vamos, vamos, vamos Encosta o veículo Encosta o veículo, meu senhor Encosta o veículo Encosta o veículo Caraca, galera Será que ele vai resistir, mano? Encosta o veículo, meu senhor Encosta o veículo O veículo Isso Boa, garoto Ele encostou aqui, galera, ó Vamos ver se consta mesmo, ó Parece que o dono desse veículo, né, mano O copo nos repassou aqui pela placa É procurado pela polícia Bom dia, meu senhor Tudo bem? É, documento o veículo E carteira de habilitação, por favor Vamos olhar aqui, galera, ó O nome dele, ó Ó o nome dele, ó Lee Everett Que isso, mano Acho que é isso aqui, galera, ó Lee Everett Que isso, policial Tá dizendo Ó, o suspeito O indivíduo é procurado pela polícia, galera Vocês podem ver no canto esquerdo, aí, inferior Que o indivíduo é procurado pela polícia, entendeu? Então o que que a gente vai fazer? Policial, pelo amor de Deus Meu senhor, saia do veículo aí, por favor Aí, nós vamos realizar a prisão dele aqui Coloca a mão pra trás O senhor está preso, entendeu? O senhor é procurado pela polícia O senhor é fugitivo Casa caiu, mano Nós acabamos aqui pegando o senhor Entendeu? Por isso que é bom realizar uma blitz, galera Por isso que é bom realizar uma blitz Chega aqui, meu senhor Chega aqui Ajoelhe-se aí, ó Ajoelhe-se aí Na sombra ainda Tô deixando o senhor se ajoelhar E vocês aí, ó Vocês podem ir embora Deixa eu tirar minha moto aqui, galera Talvez esteja cercando os veículos aqui Vamos deixar a moto aqui assim E vamos realizar uma busca aqui nesse veículo, né, galera Pra ver se a gente encontra droga Ou algo do tipo assim Deixa eu olhar aqui, ó Vamos olhar aqui no motor do veículo Pra ver se tem algo de irregular Ó, aqui não tem nada do nosso interesse Vamos olhar aqui no banco Na frente aqui, né Onde ficou o motorista No banco do motorista E tudo mais Aqui também não tem nada Eu acho que não vai ter nada de irregular Com esse senhor, não, galera Deixa eu olhar aqui, ó Eu acho que a única coisa de legal Era ele mesmo, né De irregular era ele mesmo Que era fugitivo aí da polícia Nós não sabemos há quanto tempo Ele está fugindo, entendeu Mas é isso aí, mano, ó Pegamos mais um aqui na Blitz Duas abordagens Duas prisões aqui na Blitz, mano Hoje a Blitz está fluindo, viu Hoje está valendo a pena fazer Blitz Vamos checar aqui agora, ó A placa do veículo Copom É um picador Entendeu De cor vermelha A placa é 01BJJ649 Que é SL Copom já copiou ali, galera Vamos esperar ele nos passar As informações, beleza Ó, o veículo é do ano de 2015, galera Está do nome de Ami Parker Ó, parente do cara Que a gente abordou lá atrás, hein Parente do cara da moto Beleza, vamos solicitar aqui, ó Um guincho para estar vindo Remover o veículo, galera E mais uma vez Uma viatura para estar levando Esse indivíduo aqui Até a delegacia mais próxima, galera Até o DP mais próximo, ó O guincho já está chegando aqui Como vocês podem ver, ó Para estar removendo o veículo Olha a mágica, ó 1, 2, 3 e plim, plim Aí, viu? O guincho já pegou O veículo dele, galera Se liga Olha o guincho levando aí, ó A picapezinha Tranquilo A viatura já chegou aqui Para estar levando O senhor que a gente prendeu Então nós podemos Continuar com a nossa blitz, galera Ok? Vamos embora lá Continuar com a nossa blitz Colocar o capacete aqui de novo Que a gente está dando multa aí Está prendendo Porque os caras estão andando Sem capacete E nós não podemos andar Sem capacete, beleza? Só vamos, ó Só vamos Me dá imagens aéreas aí Comandante Hamilton Dá imagens aéreas, ó Se liga, galera Vamos voltar aqui Para o QTH Aqui da nossa blitz, mano E continuar Porque hoje, mano Hoje a blitz Está dando certinho, galera Hoje a blitz Está dando certinho, velho Vamos parar aqui Desse lado aqui agora, ó Olha, ó Mais um cara Sem capacete Oh, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Olha um coiote aí, galera Se liga Esse veículo está vindo Muito devagar Está tudo ok com ele Entendeu, galera? Nossa, o coiote Quase foi atropelado ali, mano Vamos deixar o radar Por aqui, sim Opa Frenhou por quê, meu irmão? Frenhou por quê? Tem alguma coisa Irregular aqui com o senhor? Não, está tudo ok Aqui com ele, galera Ih, esse jeep aí, ó Esse fusca, esse jeep Sei lá o que é isso É, mano Agora parece que Estabilizou aqui um pouco Os veículos que estão passando aqui Agora estão todos Legalmente legais Entendeu? Ó Galera Tem um cara Tem um cara estranho ali, galera, ó Tem um cara estranho Eu não sei se é porquê Ele está sem capacete Mas ele está numa moto rápida Entendeu? Vamos atrás dele lá Já liguei os sirenes aqui Os giroflex Eu vi ele de longe Ele viu a blitz E virou, galera, ó Aqui, ó Meu senhor Encosta sua moto aí, ó Encosta sua moto aí, meu senhor Aí Boa Já cercamos ele aqui, galera Ele encostou a moto dele Entendeu? Deixa eu só estacionar a minha aqui De uma maneira melhor Aqui Vamos deixar a minha moto aqui assim Opa, opa, opa Opa, opa Não pode não Não pode não Não pode não, rapaz Não pode não Já ia fugir, galera Está vendo? Pega a arma de chão Parou, 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 parou Parou, meu senhor Parou Parou, meu senhor Parou, parou Coloca as mãos para cima E deita no chão 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 Isso, galera Oh, meu Deus do céu Parou, meu senhor Oh, meu Deus Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Não corre não Não corre não Não corre não Corre não Corre não Me dê aí os documentos do senhor agora Que eu quero saber Por que o senhor está fugindo Aí, galera Já entregou para a gente Os documentos dele Olha o nome dele, ó Caraca, velho Só está vindo um nome difícil hoje, hein Garrett Lamping, galera Caraca, mano Lamping É isso mesmo? Beleza Vamos esperar o copão Nos faltar as informações dele, ó A licença dele é válida, galera Ele não é fugitivo Não é procurado pela polícia, entendeu? A gente não sabe Por que que ele fugiu Ok, galera? A gente não sabe Por que que ele fugiu Meu senhor Fica aí Se você correr Eu vou atrás do senhor E vou te pegar Beleza? Se eu correr Eu vou atrás do senhor E vou te pegar Vamos checar Olha lá Olha lá Olha lá Mano Ele vai se arrepender De ter corrido, ó Toma Arrepender de ter corrido Eu falei para não correr Não falei? Eu falei para não correr Filho da mãe Eu falei para não correr Falei para não correr Parou, 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 parou Parou, meu irmão Parou, perdeu, 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 perdeu Deita no chão Deita no chão Anda logo Deita no chão Vagabundo O cara tentou fugir aqui, galera Só que não conseguiu, né, mano? Não conseguiu Aqui a gente está atividade, pô Aqui a gente está atividade Chega aqui, meu amigo Chega aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá A Blitz hoje está fluindo, galera Caiu ali, otário mesmo Vamos esperar ele vir aqui, galera Agora nós vamos pegar Nós vamos pegar informações aqui, galera Da moto, né, mano? Saber se tem algo de regular na moto Vamos checar a placa dela aqui Para saber por que esse indivíduo fugiu Copom é um abate de cor vermelha 46EEK572 Esquece ele Ó, o copom já copiou ali Vamos esperar, galera, ó A veículo é do ano de 2007, galera Tá no nome de Graham Smith O veículo aí, ó O veículo está irregular, galera Vamos solicitar aqui já, mano Um caminhão para estar vindo buscar o veículo Entendeu? Eita, eita, eita Olha o agachamento aí Se liga Se liga Meu senhor Eu vou solicitar aqui agora Na unidade Para levar o senhor para a delegacia Entendeu? O senhor vai ser preso agora Para estar andando em um veículo De forma irregular E sem capacete ainda por cima Beleza? Galera, já solicitamos aqui O guinche A viatura está vindo lá do outro lado Como vocês podem ver O guinche não, né, mano? O caminhão que vai pegar Esse senhor aqui Ok, galera? Então assim que eles pegarem ele Deita aí, meu irmão Deita aí E assim que eles pegarem ele Nós vamos continuar com a nossa blitz Fechou, galera? Olha lá, mano Chegou Aí, galera Já voltamos aqui Com a localidade da nossa blitz E tem alguma coisa irregular Com essa caminhonete aqui, mano Tem alguma coisa É com a caminhonete não É com esse carro aqui, ó É com esse carro aqui, ó Olha, olha Vamos ativar aqui, mano Ele está em alta velocidade Só para constar Entendeu? Só para constar O cara está em alta velocidade Vamos abordar ele, ó Já deu sinal aí Para ele estar encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem Minha senhora Encosta o veículo Ó, empreendeu fuga, galera Está tentando empreender fuga, mano Não vai conseguir, não Minha senhora Encosta o veículo, minha senhora Encosta o veículo Encosta o veículo, minha senhora Encosta o veículo Encosta o veículo É, galera Encosta o veículo Ela não vai querer, não, mano Ela não vai querer encostar o veículo, mano Então o que a gente vai ter que fazer? Pregar bala Pregar bala, ó Já acertei um pneu dela Vou tentar acertar o outro, entendeu? Vou tentar acertar o outro pneu Eu fugi, ela não vai, galera Fugi, ela não vai Isso aí você pode ficar tranquilo, ó Acertei mais um pneu dela aqui Vamos passar para o... Nossa, quase que eu peguei de frente Eu cheguei a bater um pouquinho ali Minha senhora Encosta o veículo enquanto dá tempo Eita, mano Olha aqui eles batendo aqui um no outro Mano, eu estou com medo de jogar o carro para frente dela E ela me derrubar, cara Jogar a moto, né? Ó, toma, toma Toma mais uma Todos os veículos dela já foram furados, galera Encosta o veículo, minha senhora Encosta o veículo Encosta o veículo Mano, olha o que eu vou tentar fazer, galera Eita, eita, eita Encosta o veículo, minha senhora Encosta o veículo, minha senhora Se liga, galera Se liga Caraca, mané Mano, eu vou solicitar aqui O Copom Eu solicito a unidade aqui de apoio Entendeu? Para estar realizando o cerco A uma picador, mano Veio que é um picador de cor verde Que é CL Veio que está empreendendo fuga aqui E está se recusando a parar Aí o Copom já enviou as unidades aí já, galera Caraca, ela conseguiu desviar aqui, mano Vai cercar, vai cercar Boa, 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 boa Cerca, 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 cerca Nossa, mano Agora, não, não, não Deixa eu fugir, não Deixa eu fugir, não Levanta, policial Levanta Pega ela, gente Ah, velho A mulher passou, galera A mulher passou, mano A mulher passou Vambora, vambora Vambora, galera Vambora, vambora Caraca, mano Desse jeito não dá, Copom Mano, um tanto de viatura Mas nenhuma consegue cercar Isso, agora vocês fizeram bem, ó Agora vocês fizeram bem Parou, parou, parou Aqui ela não escapa mais, não Aqui ela não escapa mais, não Pega logo a bala de burraco Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro com as mãos pra cima Sai do carro Sai do carro Sai do carro, minha senhora Deita no chão agora Deita no chão Deita Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda logo Isso Aí, galera, ó Tivemos nenhuma dificuldade aqui, entendeu? Porque conseguimos Tivemos nenhuma dificuldade, ó Conseguimos pegar a moça aqui Com um pouquinho de dificuldade Vem pra cá, minha senhora Vem pra cá Será que esse veículo é roubado, galera? Será que esse veículo... Ajoelha aí Nossa senhora, mano Caraca, velho Esse cara aqui, ó Estão atirando nele Então vou atirar também, galera, ó Vou atirar nesse carro também, ó Vou atirar também, ó Parou, 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 meu irmão Já era, já era, já era Para você também parou, parou Polícia tá atirando Então também vou atirar, galera Caraca, cara Tava armado, mano Eles estavam armados, galera Eles estavam armados, mano Ó, a polícia pegando ali o outro ali Entendeu? Eles estavam armados Caraca, olha o caos que se formou aqui, galera Ei, meu Deus do céu Mas tranquilão, galera, ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado desse vídeo aí, ó Não se esqueçam de estar deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Que sempre que sair vídeo novo Você vai receber a notificação, beleza? Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui